Vídeo de comprinhas da Shein, primeiro vídeo de comprinhas do canal, então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e se inscreve porque vai ter muito mais. Queria começar esse vídeo falando que eu amo essa loja, gente, sério, tem roupa muito bonita, de tamanho maior. Pra quem não sabe, eu sou bem alta e tenho um corpo, uma estrutura óssea muito grande, assim, então as coisas ficam muito pequenas, eu uso mais ou menos 44 de calça. E normalmente é bem difícil achar a roupa do meu tamanho, e olha que nem chega na categoria plus ainda, né? Imagina pra quem usa esse tamanho de roupa um pouco maior, eu imagino que seja realmente muito difícil. Então vamos começar, eu comprei coisas de capinha também, então vou começar por elas. Primeiro uma que eu já estou usando no meu AirPods, essa capinha, gente, ela é a coisa mais linda do mundo, ela é a verde fosforescente ou a rosa fosforescente. Ah, todos os links vão estar aqui embaixo, porque tá tudo no celular que eu tô gravando esse vídeo, então eu não consigo ficar falando o preço toda hora. Mas o link do que você gostar vai estar aqui embaixo com certeza, então só olhar aqui no box. Enfim, essa capinha, gente, sério, eu tô adorando usar ela, principalmente porque ela tem esse negocinho aqui. Eu acho que podia ter sido de outra cor, porque o preto destaca muito, né, com essa cor aqui. Mas, enfim, ele dá uma ajuda muito grande, e ela também não é uma capinha tão grande assim. Ela é bem seguindo o tamanho do fone, sabe? Então ele não aumenta de tamanho. Eu tô gostando muito de usar ela, ela chegou faz um tempo, a minha compra foi dividida em dois pacotes, e um deles chegou agora, então esse aqui veio no primeiro, eu tava guardando tudo pra fazer o vídeo só, de uma vez só, né, enfim. E eu fui taxada, importante falar, segundo envio eu fui taxada em 141 reais. Então, né, eu tive que pagar essa taxa aí, mas eu descobri que a Shein, ela paga, quando você recebe a compra que você foi taxada, ela paga 50% do valor. Então eu vou mandar mensagem pra eles, ver se eu consigo esse reembolso, e eu vou avisando vocês no vlog, caso eu consiga, né. É uma grande ajuda já, né. Outra comprinha de capinha é essa capinha aqui. Gente, tá todo mundo usando, né, essa capinha que tem, ó, a tampa da câmera aqui, ó. Ixi. Enfim, ó, ela fecha assim. Ela é linda, transparente aqui, e ela é durinha, dá pra ver? Eu adorei também, eu acabei de abrir, essa chegou agora. Acabei de abrir, já tava usando no meu celular, eu achei bem boa, assim, a minha que eu tava usando antes quebrou. Então eu tô achando ela bem boa nesses 10 minutos que eu tô usando. Mas, é isso, essa é a minha segunda comprinha. Mais uma capinha de celular também. É, eu comprei essa capinha verde aqui, ela tem essas correntes. Eu vou até abrir o pacote, calma aí. Gente, eu abri, eu tô achando que ela é pro 12, e não pro meu. Mas, enfim, ela é super bem feita, super bonitinha. Ai, tomara que seja, tomara que caiba. É que ela é quadradinha aqui, dá pra ver? Enfim, ela tem esse negócio que segura. É mais pra fazer um charme, né? Porque eu acho que eu prefiro mais as mais básicas, até porque faz esse barulho. Enfim, vamos ver se serve, eu vou ver. A última capinha dessa vez é de AirPods, gente. Não, vocês não estão prontos. Ela é de abacate. A única coisa que eu tô achando ela é muito grande. Mas, sério, que coisa mais fofa. Vamos ver. Gente, é um abacatinho. Coisa mais fofa. Olha, e ela vem com aquele negocinho de segurar. É um abacatinho que combina muito mais, né? Do que aquela preta que eu tinha mostrado. Ai, que coisa mais fofa. E tudo bem que vai ficar grande, porque eu uso bolsa, né? Não uso bolso. Então, acho que dá pra usar. Adorei. Entrando na categoria de roupa. Vocês estão vendo, né? A montanha aqui. Então, esse vídeo vai ser longo. Eu comprei essa t-shirt aqui. Tem uma carinha bem vintage, né? Tipo, parece que a gente roubou do nosso pai, que ele usava nos anos 2000, assim. Ela é cinza, meio mescla. E tem... Parece que comprou na lojinha de souvenir de um... Algum... Alguma lojinha, assim, tipo, de monumento. Essas coisas, sabe? Eu achei que ela vai dar um ar bem vintage. Ela é maior que meu corpo, né? Eu acho que dá pra perceber. É no tamanho... Ixi, não tem tamanho. Não tá escrito, não tem etiqueta. Mas, enfim. Eu acho que ela vai ficar muito boa no corpo. Eu vou... Eu vou experimentar no próximo take. Eu achava que ela ia ficar mais comprida. Mas, mesmo assim, ficou bem... Ó, ficou bem no meio do bumbum, assim. Mesmo assim, eu gostei. Eu, com certeza, vou usar. Com certeza. Porque é o tipo de camiseta que eu adoro. Que é molinha, confortável. Com certeza absoluta, eu vou usar. Mas... Eu achava que ia ficar mais comprida. Mas, mesmo assim, não tem problema nenhum. Eu vou continuar usando. Quer dizer, eu vou começar a usar, né? Porque é nova. Mas, eu amei. E eu vou usar, sim. Muito, muito, muito. Eu acho que eu arrasei nas camisetas, sério. Ainda falando de t-shirts. Tem mais algumas pra mostrar. Também essa cinza. Só que ela é menor dessa vez. Nessa estampa que tá bombando. Tá todo mundo usando. Tipo, no Pinterest, se você olhar, tá todo mundo usando essa estampa. Ela também é XL. Mas, ela tem um tamanho menor. Uma modelagem menor que a outra. Eu acho que ela vai ficar um pouco mais certinha. Que é o que eu imaginei mesmo, né? Tipo, já que eu já tinha comprado uma cinza que ficasse maior. Comprei uma cinza que fica mais certinha ao corpo. E eu adorei essa estampa. Gente, achei fofa. Mas, parece que eu tenho 15 anos. Tudo bom. É que eu acho que eu tô acostumada com camiseta mais larguinha. Então, quando é justo assim, parece que eu tô indo pra escola. Mas, eu gostei. Achei bonitinho. Talvez eu use. E acompanhe no Instagram pra ver se eu vou usar o meu. Mas, eu gostei. Eu gostei dessa estampa. Achei que ficou bem... O caimento ficou bem bonitinho. Ficou zero transparente também. Que era um medo meu. Então, eu gostei. Gostei. Agora, essa, gente. Tá bombando estampa de andinho no TikTok, né? Então, é óbvio que eu tinha que comprar uma t-shirt. Eu sou a louca da camiseta estampada. Só que, nesses últimos tempos, eu doei várias. E aí, eu fiquei órfã, né? Tive que comprar. Eu adorei. Adorei. Sério. Ai, tô apaixonada. E eu tô chocada também com a qualidade dessa camiseta. É muito diferente das outras, tá? As outras, parece ok. Tipo, dá pra usar. Mas, não tem aquela super qualidade. Essa aqui, eu tô chocada. Realmente, tem uma boa qualidade. O tecido, assim, ao toque. Muito boa mesmo. Gostei. Ah, e é no tamanho XL também. Mas, ela é num tamanho maiorzão. A modelagem dela parece que é bem maior. Assim, oversize mesmo. Por favor. Olha que fofura essa estampa. Sério, gente. Que coisa fofa. Eu tô adorando essa estampa. Eu acho que ela podia ser um pouco mais pra baixo. Mas, mesmo assim, eu adorei muito essa camiseta. Colocar com uma calça branca, fazer uma paleta mais nude, assim. Nossa, vai ficar muito legal. Eu adorei essa camiseta. Dá pra pôr por dentro também. Assim, pra ficar um pouco mais marcada a cintura. Nossa, eu amei, gente. Amei, amei, amei. Aprovadíssima. Agora, essa comprinha. Eu acho que vai ficar ruim no meu corpo. Eu comprei esse colete de vovô. Que tá bombando, né? Por aí. Ele é meio beige, assim. E ele é curtinho, tá vendo? Eu não consegui usar essa tendência no frio. Porque não chegou. E eu tinha um. Só que estavam muito grandes. Muito largos. Então, não dava aquela cilhota que o colete traz, né? Pro look. Não dava essa proporção que a gente queria. Porque eles eram muito grandes em mim. E aí, não ficou muito legal. Eu acabei não usando. E aí, eu achei que ia usar esse. Mas, agora já tá super calor. Tô de manga curta hoje. Então, não sei. Vou ver se eu consigo aproveitar de alguma forma. Espero que sim, né? Porque se eu comprei, tem que usar, né, gente? Ah, e ele é no tamanho L. Eu tô a própria vovozinha estilosa, né? Porque eu tô com esse sapato. Mas, eu gostei até do caimento dele. Ele é bem curtinho. Mas, com essa calça de cintura alta, ficou até que legal. E eu acho que eu vou usar ele bem mais do que os que eu tenho aqui. Outra compra que eu acho que vai ser meio falhada também. É essa polo cropped. Da Shein também. É tamanho XL. Mas, vocês estão vendo o quão transparente ela é? Não sei se dá pra ver na câmera. Mas, é muito transparente, gente. Como eu imaginava, ficou super transparente. Não dá nem pra tirar a mão, assim. Mas, eu pensei em um jeito de usar. Já volto. Gente, para tudo. Olha isso. Ficou muito melhor do que eu imaginava. Essa golinha super fofa aqui. Gente, eu amei esse look. Eu vou usar muito. Meu Deus. Eu nem acredito. Com o meu sapatinho de vovô. Sério. Gente, eu amei. Mais uma blusinha dessa vez. Mais arrumadinha. Essa verde aqui. Ela parece estar bem reta no corpo, né? Eu espero que... Quer dizer, na mão. Parece que... Eu espero que no corpo fique um pouquinho melhor. Aqui ela tem essa manguinha um pouco mais bufantezinha, assim. Eu acho que vai dar um ar mais chique, assim. Tipo, pra ir trabalhar. Ou alguma coisa assim. Um pouco mais chique. Ou mais noite, também. Eu acho que vai ficar bem legal. Vamos ver como vai ficar ela no corpo, né? Gente, que look fofinho. Eu adorei. Talvez eu trocaria esses sapatos, só. Mas, olha essa manga. Eu falei que ela ia ficar bonitinha. E aqui, super alinhadinho, assim. Eu vou super usar pra ir pro trabalho. Quando a gente voltar, né? Porque a gente tá vivendo uma pandemia. Estou trabalhando de pijama, no caso. Mas, né? Gente, eu adorei essa manga. Olha que coisa mais fofa essa roupa. Gente, eu amei muito. E eu não costumo gostar de gola muito assim. Por conta do meu busto, né? Que ele é bem grande, volumoso. Então, nossa, eu amei. Tô chocada. Agora, um suéter, gente. Ele é pra ser bem soltinho, assim mesmo. Bem mais... Como eu posso dizer? Mais despojado, né? Não tão arrumadinho, alinhadinho, assim. Talvez pra usar também dá pra fazer um contraste com uma calça mais arrumada, tipo de alfaiataria. Ou também calça jeans, assim, pra usar no dia a dia. Ele tem esse punho aqui um pouco mais reto, né? Então, faz que a manga fique um pouco mais bufante. E eu acho que ele vai ficar bem no coso, assim, da calça. Que eu gosto. Gosto bastante. Vamos experimentar. Gente, fala sério. Eu adorei. Ele tem um caimento super bonitinho. E eu tava querendo muito algum suéter que fosse mais abertinho aqui. Porque esses dias eu tava vendo e eu só tenho aqueles de gola alta. Eu só tenho isso. Então, no frio, todas as fotos, tudo, eu só fico com a gola aqui, assim. Tipo, não tem outra coisa. E a manga dele, ela puxa um pouquinho pro bufante, mas ela não é tão bufante assim. Mas, sério, ficou lindo. Eu adorei. E eu tenho certeza que eu vou usar muito, muito, muito. E aí rolou aquela trend do TikTok, né? Das legs da Shein. E eu falei, vou comprar. Comprei. E, gente, eu acho que ela vai ficar muito pequena em mim. Olha isso. Sério. É muito, muito fina. Eu acho que ela vai ficar muito pequena. Mas, enfim, vamos experimentar, né? Como é de ginástica e estica. Então, pode ser que esteja só retraída mesmo. Enfim, vamos experimentar. Agora, aqui atrás, ó, é abertinho. Bem bonitinho na parte da panturrilha, assim. Tomara que fique boa, porque eu gostei muito dela. Enfim. Próximo. Gente, eu tô chocada. Serviu e eu amei. Olha essa calça. Que linda. Eu já tô pronta pra jogar beat tênis. Eu adorei. Só essa cor, que eu achei ela muito clara. E aí dá uma aumentada aqui, né? Mas, enfim. Gente, eu amei essa calça. Meu Deus, eu amei muito. Chocada. Agora, o moletom, gente. Eu nunca achei que eu ia comprar um moletom na Shein. Mas, olha isso. Não é a cara da Vi Rocha? A Vi Rocha, pra quem não sabe. É uma flenciadora top. Mentira, todo mundo deve saber. Mas, enfim, ela é super minha inspiração. Tem um gorrinho, assim, ó. É muito a cara dela, gente. Ela super usaria isso com uma skinny jeans e um coturno. É tipo a cara dela, sério. E eu adorei. Eu comprei também, acho que XL. Mas, eu achei ele com uma forma muito pequena. Então, eu compraria maior. Mas, eu acho que ele vai ficar bom. Vamos experimentar. Fala sério, que moletom lindo. Eu achei que ele ia ficar justo, mas não ficou, não. Ficou ótimo. E, gente, sério. É muito a cara da Vi Rocha. Eu amei. Eu vou, com certeza, fazer aquele look que eu falei com a calça preta, skinny e o coturno. Vai ficar lindo. Eu amei, sério. E ele é quentinho, super confortável. Mais uma blusinha. Dessa vez, a linha é um pouco mais arrumadinha. Ela é bem justinha, de manga comprida. Tem uma costura aqui no meio, né? Aqui, ó. Eu não tenho ideia de como isso vai ficar no meu corpo, gente. Eu gostei muito dela no site. Mas, agora, olhando, assim... Eu não sei se vai ficar boa por conta do meu biotipo, assim, sabe? Eu não sei se vai combinar muito. Mas, eu gostei muito da cor. Eu tô gostando muito dessa cartela. Um pouco mais naked, assim. Mais Kardashian, né? Enfim, vamos ver. Vamos experimentar. Ela também ficou transparente. E essa eu não tenho ideia de como usar. Não sei como eu vou usar. Mas, olha, tem uma manguinha super bonitinha. A manga ficou super fofa. Mas, né? Transparentíssima. Mais uma blusinha que eu comprei. Pensando no trabalho. Gente, não é a cara de uma executiva esse negócio? Como se eu fosse, né? Enfim, essa manguinha, ela é bem aberta, assim. Então, pra dias de calor, eu acho que vai ser muito bom. Muito gostoso de usar. Parece que ela é bem do meu tamanho mesmo. Eu acho que é tamanho L, se eu não me engano. E... Só que eu achei o tecido muito fininho. Muito de pouca qualidade, sabe? Mas, eu acho que dá pra usar. Dá pra usar algumas vezes, assim. E aí, quando não rolar mais, não rolou, né? Acho que não vai durar tanto tempo, assim. Mas, bonitinho. Eu gostei. Gente, eu gostei muito dessa. Nossa, olha fora. Eu vou soltar pra mostrar como fica. Fica bem retinha também. Bem alinhadinha. Mas, eu não colocaria com esse sapato. Eu acho que eu colocaria... Eu sou uma pessoa que gosta muito de colocar, tipo, uma coisa bem arrumadinha. Com tênis, por exemplo, sabe? Pra dar esse contraste. Então, esse sapato, eu não usaria junto. Mas, eu gostei muito dessa blusinha. E olha esses coraçãozinhos. Que coisa mais fofa. Não é fofo? Olha, coisa mais fofa. Comprei uma t-shirt também. Dessa vez, ela é cropped. Eu acho que ela vai ficar muito curta. Muito mais curta do que eu costumo usar. Mas, enfim. Se ela ficar boa com a wide, né? Que ela é bem alta. Talvez eu acabe usando, assim. De tamanho, eu acho que vai servir. Eu só não acho que é... Que é um pouco mais curta do que eu uso. Do que eu tô habituada a usar. Mas, vamos ver se eu consigo colocar ela em um look. Gente. Como eu imaginava. Ficou muito curta. Muito curta. Assim, né? Essa roupa ficou boa. Porque a calça é alta, né? Mas, parece que eu tô com a blusa da minha irmã mais nova. Tá muito curta, ó. Bem curtinha mesmo. Enfim. A gente não tá tendo corpo pra usar no momento, né? Mas, quem sabe um dia. Tá tudo bem. E o último item é uma calça. Que eu também comprei pensando no trabalho. Ela é de elástico aqui. Com certeza ela vai servir. Ela tem esse punhozinho aqui embaixo. Então, traz um pouco mais do esporte. Pra esse tecido, né? Se fosse reta, ela ia ficar um pouco mais formal. Arrumadinha, assim. Alinhadinha, né? Mas, gente. Ela é tamanho XL. Eu acho que é exatamente o meu tamanho mesmo. Mas, ela é muito transparente. Eu não sei se dá pra ver. Mas, ela é muito transparente. Mesma questão daquela... Daquela blusa que eu mostrei, né? Mas, talvez, pra tirar uma foto. Sei lá. Eu vou experimentar. E ver se eu também consigo colocar ela em algum look. Vamos ver. Aproveitando a parte de cima. Que também é comprinhas. Experimentando a calça aqui. Gente, eu gostei muito mais dela de lado. Do que de frente. De frente fica muito ensacado, parece. Eu não gostei muito. Talvez, se puxar mais pra cima. Sei lá. Só que esse... O elástico, ele não... Prende aqui em cima. Porque é muito largo. Então, não sei. Eu acho que eu não gostei, não. Mas, enfim. Talvez eu consiga mexer. E colocar uma proposta um pouco diferente. E goste, né? Nunca se sabe. E foram essas as minhas comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual é a sua peça favorita. Qual você gostaria de comprar. Qual você menos gostou também. E espero você no próximo vídeo. Tchau!